O entrevistado da vez aqui na TV Coxa é o Iacouto, campeão mundial pela seleção brasileira, o único paranaense convocado para essa competição que encheu aí os coxas brancas de orgulho, porque além de conquistar a taça, né Ian, você também teve muito destaque por lá, e eu te parabenizo por esse destaque e também pela conquista. Muito obrigado, acho que eu fiz uma excelente competição. Nossa equipe ali foi muito unida e muito merecedora de tudo o que aconteceu, todas as histórias que a gente foi campeão invicto. É só agradecer a Deus por esse momento e estou muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida. E para quem não sabe, assim que o Ian recebeu a convocação, uma equipe multidisciplinar de profissionais do Coritiba preparou todo um planejamento de treinos para que ele estivesse 100% para a competição. Ou seja, antes de se juntar ao elenco da seleção brasileira, o Ian contou com todo o apoio de profissionais da medicina, da preparação física, nutrição, fisiologia, fisioterapia, né? Então, como que isso te ajudou, assim, para você chegar lá? Acho que foi essencial para mim essa preparação antes do Mundial, fisicamente, porque às vezes o futebol na base não é tão firme quanto o profissional. Então, ali a gente trabalhou muito a parte física e acho que só agradecer os profissionais, do profissional que me ajudaram muito nos treinos ali nas três semanas. Então, só tenho a agradecer que se não fosse por eles, não estaria tão bem para o Mundial. O trabalho com o Ian Couto, ele iniciou com as avaliações fisioterapêuticas, fisiológicas e físicas. E aí, baseado nessas avaliações, nós nos reunimos, todas as disciplinas, desde nutrição, fisiologia, preparação física, parte técnica, para entender em quais trabalhos que a gente inseriu o Ian Couto para um desenvolvimento técnico e quais os trabalhos que ele mais precisava, pensando no ponto de vista individual do atleta. Então, acho que a palavra que eu posso escolher para esse momento dessa preparação física e de duas a três semanas que o Ian Couto teve, é a assertividade que a gente teve em cada escolha, seja da fisioterapia como um trabalho de prevenção, de melhora de qualidade de movimento e a assertividade na preparação física como um ganho um pouco de força, de potência, que vai de encontro com o que o atleta precisava naquele momento para se preparar melhor para esse Mundial com a seleção brasileira. Se trata de um trabalho piloto, onde foi escolhido um atleta de destaque na base, por estar inserido nesse processo de ir para uma Copa do Mundo, onde nós trouxemos ele para fazer um trabalho de duas semanas conosco na categoria profissional. Então, ele teve a oportunidade de ter acesso a todas as tecnologias, todos os processos e procedimentos que as várias áreas da comissão técnica, do profissional tem, aplicar com ele durante esse período, para fazer uma espécie de uma fase de polimento, para ele se representar de uma maneira ótima do ponto de vista físico, técnico e tático, para ele poder ter uma ótima performance junto à seleção, que acabou acarretando no título Mundial e ele como destaque. Bom, o que aconteceu com o Ian agora só vem assim a afirmar, é uma afirmação para nós que acompanhamos a base já há muitos anos, é uma afirmação do trabalho que vem sendo bem desenvolvido, por todos os profissionais do clube, a equipe multidisciplinar que o clube tem para cuidar de todas as categorias. Então, para nós é um momento de muita satisfação, de muita alegria e a gente espera muito mais, não só do Ian, como de todos os atletas que estão aqui em formação no Curitiba. E qual foi o jogo que você achou que você jogou muito, o jogo que você melhor jogou? Ah, teve alguns, contra o Canadá eu achei que fiz um excelente jogo, não era a melhor equipe, mas achei que fui muito bem. Contra a Itália também ali no jogo, também achei. E a França e o México também, acho que a final ali também consegui fazer belos lances ali e ajudar a minha seleção. Importante destacar também que o passe ali do gol do título foi o seu, né? Sim. Ah, glória a Deus que eu fui, que dei o passe, o cruzamento para o Lázaro. É muito feliz, porque é marcante, né? Esses cruzamentos, essas jogadas. Então, agradecer a Deus por esse momento. E só comemorar agora que foi um belo lance e foi o gol do título, então vai marcar memória para sempre. Com quem você acha que pode dividir este mérito de campeão do mundo? E também o que você acha que foi fundamental para você chegar até aqui? Ah, dividir primeiramente com meus familiares e amigos próximos, que sem eles eu não conseguiria nada. Eles sempre estão me apoiando, me dando esforças para suportar, porque não é fácil, né? Fiquei 45 dias fora de casa, então eles sempre me dando suporte e o apoio. E isso foi fundamental para chegar no título. E quem sempre me ajuda é o clube, né? Que sempre esteve ao meu lado. Então, agradecer que desde os 9 anos eles estão comigo. E minha formação foi toda com eles. Então, só agradecer o clube. Sou muito honrado por isso, por começar a fazer história no Curitiba. Então, só agradecer a torcida também, que vem me dando muitas mensagens nas redes sociais e me apoiando. Só agradecer, estou muito feliz por esse momento. Como que foi ali a recepção no aeroporto? Como está sendo esse pós-mundial? Muitas mensagens? Como é que está as redes sociais? Ah, está cheia, né? Muita gente mandando mensagem. Está feliz por mim. Ali no aeroporto eu não esperava, foi uma surpresa. Achei que só minha família estaria ali, minha namorada. Mas minha mãe reuniu todo mundo lá. Vocês também foram. Então, só agradecer também por quem foi. Muito feliz por ter encontrado meus amigos, minha família ali. Mas estou muito feliz. Então, agora é só aproveitar esse momento. Guilherme! Guilherme! Ah, é um orgulho imenso. Eu estou desde o primeiro dia, eu e minha bebê. Meu esposo acompanha a primeira semana e a última semana. Eu acompanhei todos os jogos e é uma emoção única. É um orgulho imenso e a gente vê que todo o trabalho dele e o nosso também, o investimento de tempo, o investimento de treinos e dentro até mesmo da educação que nós demos a ele, nós vemos que valeu a pena. Então, agora é um orgulho imenso e dentro da educação que nós temos que fazer o trabalho dele e dentro da educação que nós temos que fazer o trabalho dele e dentro da educação. Obrigado. Obrigado.